Se tu tiver vergonha na cara, sai fora daí, cara Tu tá ficando doido, Chiminha Pra onde que eu vou brigar contigo, cara? Tu tiver vergonha na cara, ô bandido, bandido Bandido por quê? Se tu tiver vergonha na cara, sai daí Por que eu sou bandido? Bandido Por quê? Bandido, se tu é bandido, tu é bandido Por que eu sou bandido? Bandido, sai daí Bandido, bandido Nunca te fiz nada, rapaz Mal caráter, filha da puta Nunca te fiz nada Mal caráter, sai daí, seu mal caráter Sai daí da minha Isso aí é meu, eu posso te expulsar daí agora Expulsar, meu amigo, eu nunca lhe fiz nada Não entra no meu estúdio, filho de uma puta Não entra no meu estúdio, seu filho de uma puta Nunca fiz nada pra ti, rapaz Tu tá ficando é doido Filho de uma equa Filho de uma jumenta, de tudo que não presta Nem tu pro pau, eu e tu, hortado Eu vou me bater contigo se eu nunca te fiz nada, cara Tá doida? Se tu tiver vergonha na cara, sai fora daí, cara Se tu tiver vergonha na cara, sai daí e vem com o pau comigo O que foi que eu fiz pra ti, rapaz? Por favor, tu nem manda a ti, seu imbecil, seu idiota, otário, otário, otário Nunca te fiz nada, rapaz, nunca te fiz nada Seu bandido, seu mal caráter Nunca te fiz nada, velho Nunca, nunca te fiz nada Seu mal caráter, seu mal caráter É mal caráter, é mal caráter É mal caráter, é mal caráter Fala, Chiminho Diego, vai tomando teu cu, filhado da puta Eu te encho de borrada, seu moleque Nunca te fiz nada, rapaz se tu tiver vergonha na cara a tu, foi que eu te encho de borrada, seu mea caráter, sua prote etcetera O que é isso?